É ali, Able Racing, oficina de Tani. Tem várias portas, Russell. Cara, isso tudo é deles? Acho que sim. Ah, meu Deus. Bom, quem passe e olha, não vê nada de impressionante. Não tem mesmo. Parece que tá caindo aos pedaços e que ninguém faz manutenção há muito tempo. E péssimas escolhas na fachada. E esse ar-condicionado pra fora? Pois é, quem é que corta uma parede de bloco pra colocar um ar-condicionado assim? Por favor, use a outra porta. Mas essa tá aberta. Fomos até a porta da frente que dizia pra gente usar outra porta. Então eu não sei se essa é a porta da frente ou não. Cuidado, esse negócio pode cair na sua mão. E a porta tava quase caindo quando abriu. E aí você entra e a primeira coisa que vê é uma balança. Aqui é um consultório médico? Pra que essa balança? Com certeza não é um consultório médico. Eu nem sei o que eles fazem com aquilo. Eles pesem a gente pra ver quanto de potência precisam adicionar. E essa mesa de bilhar? Parece o porão lá de casa. E quando você entra, a coisa fica pior ainda. Tá tudo sujo, empoeirado, com bagunça pra todo lado. Tem peças no chão, tem um sofá surrado, tem uma mesa de bilhar. Se eu entrasse aqui, sairia logo em seguida. Então um dos melhores profissionais do país trabalha nesse muquifo? É difícil de acreditar. Afinal, pra mim, uma oficina de tânem deveria ser um negócio requintado. Quase como um laboratório, onde você leva o seu carro pra ser tunado. O que o profissional faz é regular as peças físicas do motor ou o software de gerenciamento do motor, com o objetivo de extrair o máximo de potência do carro. E como estamos falando de forçar ao limite motores que já são de alta performance, qualquer erro sai caro. Ou seja, um bom profissional pode cobrar muito caro. E isso eu sei, eu já gastei verdadeiras fortunas preparando os meus carros. Fica muito bonito assim, com o forro todo soltando. Mas do teto até o chão não tem uma coisa nesse lugar que pareça requintada, né? E por falar no teto, metade do forro já caiu, tem cores diferentes. Uma maravilha. E não tem ninguém aqui. Poderíamos muito bem ter roubado alguma coisa aqui. Ainda podemos. Mas tá vendo alguma coisa que realmente vale a pena roubar? Essa trena até que é interessante. Oh, alguém aqui é caçador. Ah, eles devem empalhar os animais aqui também. Olha a folha de pagamento. Olha quantos Hot Wheels. Que porcaria de coleção é essa? Que não tem nem o Hot Wheels da Gas Monkey aí. Olha o tempo que a gente tá aqui e ninguém aparece. Não é? Podíamos ter roubado a folha de pagamento, mas não roubamos. Podíamos ter roubado a folha de pagamento. Os computadores indo embora, eles nem iam ver. É, mas eu acho que é o veado que fica de olho em tudo. É? Eles nem desconfiam que a gente entrou lá. Ouvi um barulho. É, eu também. Ai, meu Deus. A parte dos fundos não tava muito melhor, não. Um monte de lixo jogado, mas eles estão com um carro num elevador, com um dinamômetro embaixo e tá bem estranho porque a traseira do carro tá virada pra dentro da oficina. Acho que queriam dificultar ainda mais pra dar ré com os carros. Pra mim isso não tem a menor lógica. E não tem mesmo. Bom, o dinamômetro é um aparelho que mede o rendimento do motor e ajuda a quantificar o aumento de potência que se obtém enquanto regula o motor. Mas eu nunca vi um dinamômetro montado desse jeito aí. Não, na verdade o escapamento solta o gás pra dentro da oficina, mas corrigiram isso com o ventilador poderoso que colocaram lá na porta dos fundos. É outra bobagem. É ventilação com pressão positiva. Acho que não sabem nem escrever isso. Tem alguém aqui? Tem, sim. Tudo bem? Pois não? Sou o Richard Rawlings. Ah, e aí? Tudo bem, cara? Eu acho que já sei antes, hein? Sou o J.R. J.R. Andrei, prazer. Andrei. Eu sou o J.R. Corey e já tô aqui faz uns 15 anos. Meu nome é Andrei. Também estou aqui faz uns 15 anos. E o seu ataque é esse? É, vocês são de onde? Nasci na Rússia, mas sou basicamente caipira. São caipiras rússia, isso aí. Seus amigos, o Farm Truck e o Asian disseram que eu devia vir até aqui pra dar uma olhada na oficina. Resolvi chegar sem avisar pra ver o que é que tá rolando. Qual é a sua principal atividade aqui? O dinamômetro? É, a gente faz turbinagem de carros, túneis, montamos motores, transmissões, traseiras. Somos dois sócios, meio a meio. Queríamos montar carros de corrida, velozes e não sabíamos onde ir porque todas as oficinas que a gente ia parecia que sabiam menos do que nós e só brincávamos na rua. Então começamos a preparar nossos próprios carros na garagem do J.R. e depois em uma oficina pequena. Aí as pessoas viram como ficaram nossos carros e começaram a pedir pra preparar os carros delas. Qual o mais rápido pros 200 metros? Provavelmente de 5 e 20, 5 e 30, talvez 5 cravados. Então esse é o grande profissional de tuning que o Farm Truck e o Asian falaram? Vocês cobram por hora ou cobram por serviço? Cobramos por serviço, por sessão. Eu não vou julgar um livro pela capa, mas como é que alguns clientes fazem isso? Eu não consigo entender. Não consigo imaginar como alguém vai querer deixar um Corvette de 60 mil dólares nas mãos de um russo caipira com uma camiseta suja e fuleira. É, essa é uma oficina da qual eu sairia correndo, entraria no carro e ainda cantaria os pneus na hora de sair. E o que tem aqui atrás, hein? Bom, temos vários projetos. Carros turbinados. Uau! Vocês têm um espaço enorme aqui, cara. Esse lugar é gigantesco. Pelo jeito deve ter de 600 a 800 metros quadrados. O que é isso? Eu acho que a gente podia chamar de banheiro, mas Russell, o vaso sanitário tá nojento. Eu prefiro mijar no estacionamento do que aí dentro. É, como banheiro externo. Seria uma boa definição pra ele. É, eu já vi muita fossa melhor que isso aí. Bom, pelo visto, vocês têm vários serviços em andamento. Esses carros parecem poeirados, estão aqui faz tempo, é? É, preparar um carro de corrida é uma coisa demorada. Esperar as peças, esperar os clientes decidirem o que querem que a gente faça. Mas vocês montam as gaiolas protetoras e todo o resto? Exato. Gaiolas protetoras e todo o resto. Onde é que fabricam as peças? É, naquela bagunça ali. Mas e essas tralhas no chão? Como é que vocês sabem onde estão as coisas? Eu não conseguiria nem começar o meu dia. Além de ter um monte de coisas espalhadas no chão, eu sei que é um monte de coisas caras. Tem motor, tem supercompressor, tem turbo, todo tipo de coisa no chão. Mas não tem nada etiquetado. Não tem nenhum tipo de controle de estoque pra eles saberem o que tem. E se não consegue fazer um simples controle do que tem em um carro, como é que vai preparar um carro? Quanto vocês faturam por mês agora? Todas as vendas devem estar por volta de 25 mil bruto. Por mês. Ok. Em termos de equipamentos, eu só tô vendo dois elevadores e um dinamômetro. Os equipamentos funcionam porque são essas coisas que dão dinheiro. É, funcionam um pouquinho, mas toda hora a gente tem que ficar consertando. Tudo que compramos com o passar dos anos foi estragando. E perdemos muito tempo arrumando o que precisava ser arrumado em vez de trabalhar nos carros. De vez em quando a gente leva os cavaletes mecânicos lá fora, a Eric destrava os braços dos elevadores. Cara, é uma loucura. Já vi muita coisa aqui atrás, Russ. Vamos lá pra frente. Tava realmente começando a ficar óbvio porque não estavam ganhando dinheiro. Primeiro, a oficina parece mais um clube, um salão de jogos. E segundo, ela não foi montada pro trabalho. E no fim das contas, essa é uma oficina que eu acho que eu consigo recuperar, mas pelo tamanho dela, eu vou precisar de uma grana tremenda. Bom, vocês não têm nenhum interesse em trabalhar com hot rods nem com restauração de carros. Vocês só querem mexer nos carros pra que eles corram muito, né? Exato. Eu e o Russell estamos aqui em Midwest City, Oklahoma, visitando uma oficina de tuning chamada Abel Racing, que nos foi indicada pelos nossos amigos Farm Truck e Asia. Segundo eles, esse tal de Andre é um dos melhores profissionais de tuning que eles já viram, mas vendo a oficina deles, eu não senti firmeza. Bom, e quem são seus concorrentes? Na minha opinião, não temos muita concorrência porque arrumamos os erros de muita gente em termos de tuning. Eu gostei dele. Cara, sabe... Você não tá falando muita coisa. E aí, JR? E aí? Você me disse que cuida da recepção, mas eu reparei que quando chegamos não tinha ninguém lá. Vocês nunca têm ninguém lá no balcão pra atender? Bom, olha só, era a minha irmã que atendia os clientes, mas o movimento baixou bastante. Então eu tive que dispensar ela por causa disso. A sua irmã? É. Mas você sabe preparar motores? Não. Essa tarefa é toda desse cara aqui do lado. Ele é bom? É muito bom. Sério? Na minha opinião, é um dos melhores do país. E por que você é assim tão bom nisso? Somente um tipo bem específico de pessoa faria o que eu estou fazendo. Se a pessoa não quiser... Porque é um trabalho de graça. Tem alguns tipos de conhecimentos específicos que são meio... Que eu acho bem difíceis de comercializar. Precisa entender muito dos computadores, do hardware dos computadores, dos programas, e tem que conhecer o programa do carro, tem que entender o hardware do carro e a mecânica também. A maioria dos profissionais de tuning no país só aprendem a fazer tuning, aprendem a um programa específico, só sabem fazer o que o programa faz e quais devem ser os resultados. Comecei codificando, então. Na verdade, eu escrevia os programas que os caras que fazem tuning por aí estão usando. Para mim, eu digo isso faz tempo. Eu não quero saber o que diz na tampa das válvulas. Eu quero saber da mecânica. Eu preciso saber que tipo de comando você tem, quantos graus tem o cabeçote. Eu consigo deduzir pela parte mecânica qual o software que vai dar mais potência ao motor. Eu não estou conseguindo entender por que vocês estão falhando. Você parece um sujeito inteligente. Pois é, é o que eu estou dizendo. Eu não entendo. Se você é tão bom quanto está dizendo que é, por que os clientes não estão vindo para cá? Cara, eu acho que aquilo que você disse, jogar um livro pela capa. O livro pode ser o melhor de todos, mas se a capa for feia, nove entre dez pessoas não vai ler. Tem muita gente que está participando das corridas e fazendo tempos excelentes. E a notícia acaba se espalhando. E os clientes que chegam, olham nossa oficina suja, alguns saem correndo, mas para nossa sorte, alguns acabam até ficando. Quanto estão faturando, quanto pagam para os funcionários, quanto vocês ganham? Eu e o Andrei retiramos mais ou menos 27 mil dólares por ano. Nós tentamos pagar nossos técnicos e funcionários melhor do que nós mesmos para tentar manter a oficina funcionando. Pagam como? Eu faço um cheque semanal. Recolhe os impostos? Depende da... Não, eu não recolho. Caramba, pessoal. Os dois caras aqui são muito bons, mas a exemplo da Elite Power Sports não sabem gerenciar um negócio. Está difícil para mim. Pois é. Mas ao contrário da Elite, eles têm uma sociedade meio a meio. Ainda bem. Mas quando você investe em um negócio, você investe em um produto e em seu pessoal. E na melhor das hipóteses, o sucesso de todo esse negócio está ancorado no Andrei. Ele é o produto e o especialista. Tudo em uma pessoa só. E isso me deixa meio inseguro. Além disso, eu não sei se ele sabe mesmo fazer o que disse que sabe fazer. Bom, porque a gente não faz um teste. É o único jeito de ver o que ele sabe fazer. É isso que eu quero ver. É, vamos ver. É, vamos ver.